Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus, Ele não falha, Ele não falha não Não vivo pela vista, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Deus proverá 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 Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Tu me dás a paz que recebe todo entendimento humano E quando planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos ditais Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável Para mim Para mim Para mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Eu desconheço um outro amor assim Para mim 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 É Para mim É Para mim E eu Para mim É Para mim Para mim Para mim É Para mim É Para mim Para mim Para mim Para mim Para mim Para mim E Para mim E Para mim E Para mim E Para mim Para mim Para mim Para mim Para mim E 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 Volte para o mar alto, no lugar da Tua vergonha, eu vou Te honrar Filho, eu vou Te honrar Deus conhece Tua estrutura, sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo Colhou todas as Tuas lágrimas e mandou a Te falar Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o Teu lugar Quem mudou, lagar a rede, quem mudou, você para Volte para o mar alto, no lugar da Tua vergonha, eu vou Te honrar Quem mudou, lagar a rede, quem mudou, você para Volte para o mar alto, no lugar da Tua vergonha, eu vou Te honrar Filho, eu vou Te honrar Não é hora de parar, Deus contemplou o Seu caminhar Eu sei, é difícil prosseguir, quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar, esse cenário vai mudar A Tua hora chegará Tempo para o mar alto, no lugar da Tua vergonha, eu vou Te honrar Quem mudou, lagar a rede, quem mudou, você para Volte para o mar alto, no lugar da Tua vergonha, eu vou Te honrar Filho, 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 eu vou Te honrar Quem nunca pensou em desistir Quem nunca pensou em parar Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folhas secam No vento sem direção Virar um andarelho Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas robram Às vezes as luzes se apagam E o que se perde não volta O que fazer? É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar quando a dor te consome É adorar quando a dor te consome É adorar quando não há recursos É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe volta tudo Quando lhe volta tudo Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver algo novo 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 Eu quero, Senhor Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem Vem, Reina Nós queremos Te ouvir Nós queremos Te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça, que o Teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça, que o Teu nome cresça Vem, 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 Me incendiar Vem, Me incendiar Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça, que o Teu nome cresça Enche este lugar Apareça, que o Teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça, que o Teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça, que o Teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Em me incendiar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo, não se desespera E se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não perca a fé Se o teu joelho está no chão Teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não ceda agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso te esperando Quando esse dia Está sofrendo Mas também tá aprendendo Tá machucando Mas também tá te ensinando Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera E se foi Deus quem prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não, não perca a fé Se o teu joelho está no chão Teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite em que você passou aflito O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não ceda agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tenho um sorriso te esperando Quando esse dia Não entendo o meu próprio agir Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça Sinto a graça Sinto a graça Lo que seria Sinto a graça De mim Porque o meu próprio agir Sinto a graça Sem Tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo Em meu ser, militam carne e espírito Em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo Pois meu corpo já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado Mas eu sei, que no tocante ao meu interior Tenho prazer na Tua lei, Tu és o meu amado Então liberta-me de mim, eu quero ser a Sua casa Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de Ti, até que não haja mais espaço Pois quando estou em Tua presença, o meu viver é transformado E eu passo a ser livre pra viver a Tua vontade Em Te conhecer, todo o meu ser Se enche de bondade E reina o Espírito sobre a carne E reina o Espírito sobre a carne Então liberta-me de mim, eu quero ser a Tua casa Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de Ti, até que não haja mais espaço Pois quando estou em Tua presença, o meu viver é transformado E reina o Espírito sobre a carne E reina o Espírito sobre a carne Estás aqui Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adoro Estás aqui Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Te adoro Estás aqui Transformando Transformando nossas vidas Te adorarei Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Estás aqui Curando Estás aqui Restaurando Estás aqui Transformando Estás aqui 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 Luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és Eu te peço, meu Senhor, vem me ajudar Pra falar do seu amor às multidão Eu te peço, Santo Espírito, vem me guiar Me ajuda, Senhor, a fazer missões Manda avivamento sobre cada vida A unção do primeiro amor, como foi na igreja primitiva Manda avivamento sobre cada irmão Como foram os primeiros cristãos Aviva, Senhor, a Tua obra E no meio dos anos vem notificar Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento de convenção de almas Sobre este Brasil Me ajuda, Senhor, a Tua obra Me ajuda, Senhor, a fazer luí Pra falar do seu amor às multidão Que os homens reconheçam Por sacrifício lá da cruz Que por amor, que por amor passou Jesus Que a força do pecado enfraqueça E nos corações brota o verdadeiro amor Que por amor, que por amor, que por amor Pois feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor Aviva, Senhor, a Tua obra E no meio dos anos vem notificar Aviva, Senhor, a Tua obra Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento de convenção de almas Sobre o meu Brasil Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento de convenção de almas Aviva, Senhor, a Tua obra Manda avivamento de convenção de almas Sobre o meu Brasil Sobre o meu Brasil Sobre o meu Brasil Em silêncio estás Em silêncio estás Já não ouço Tua voz O dia se findou A noite já chegou E o que foi que eu fiz? Na alta madrugada Clamei em alta voz Minha alma está aflita Coração angustiado Me ouve, ó Senhor 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 Me ouve o Senhor Me ouve o Senhor Me ouve o Senhor Me ouve Eu não me encarei A voz escutei Filho, eu estou contigo Eu não me encarei Tua voz escutei Eu sempre estou contigo Quando fico em silêncio Quero ouvir o teu clamor Filho, eu trabalho por ti Quando fico em silêncio Quero ouvir o teu clamor Filho, eu trabalho por ti Me ouve o Senhor Me ouve o Senhor Me ouve o Senhor Me ouve, me ouve o Senhor Amém. 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 Parece escuro Se for sim eu obedeço Se for não eu obedeço Se for espera eu obedeço Se for ouvir tua voz eu obedeço Conheço o fim e o começo Me livra dos laços do fracaso Eu não mereço tanto amor assim Mas escolho te obedecer até o fim Abro mão das minhas vontades Abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião Abro mão, abro mão Estou firme nas tuas promessas E o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra Abro mão, abro mão Abro mão das minhas vontades Abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião Abro mão, abro mão Estou firme nas tuas promessas E o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra Abro mão, abro mão Se for sim eu obedeço Se for não eu obedeço Se for espera eu obedeço Se for ouvir tua voz eu obedeço Conheço o fim e o começo Me livra dos laços do fracaso Eu não mereço tanto amor assim Mas escolho te obedecer até o fim Abro mão das minhas vontades Abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião Abro mão da minha opinião Abro mão da minha opinião Eu abro mão, abro mão Estou firme nas tuas promessas E o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra Abro mão, abro mão Abro mão das minhas vontades Abro mão da minha carne Abro mão da minha opinião Eu abro mão, abro mão Estou firme nas tuas promessas E o meu coração jamais contesta Renuncio o que não te alegra Abro mão, abro mão Eu abro mão da minha opinião Eu abro mão, abro mão da minha opinião Amém. 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 Sua graça me constrange, me diminui, me faz ver como pequena, sou igual, abençoado pelo Teu amor eu fui. Eu não mereço o Teu favor, Senhor, eu só quis saber de errar enquanto Você cuidava de mim. A sua graça me constrange, me diminui, me faz ver como pequena, sou igual, abençoado pelo Teu amor eu fui. Eu podia ser melhor e fazer valer a pena a sua morte, o sangue que você derramou, eu podia ter valorizado muito mais. Bendice, oh minha alma, o Senhor, bendice, oh minha alma, o Senhor. Bendice, oh minha alma, o Senhor, bendice, oh minha alma, o Senhor, meu coração alegre está, Pra sua voz ouvir, Senhor, e pra Te adorar, meu coração alegre está, pra sua voz ouvir, Senhor, neste lugar. Eu te agradeço, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu favor, eu te agradeço, pelo Teu amor. Bendice, oh minha alma, o Senhor, 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 bendice, oh meu coração, bendice, oh minha alma, o Senhor, bendice, oh meu coração, bendice, oh minha alma, o Senhor, bendice, oh meu coração, 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 bendice Por favor, ouvi, Senhor, e pra Te adorar Meu coração alegre está Por favor, ouvi, Senhor, neste lugar Eu Te agradeço pelo Seu amor Pela Tua graça, pelo Teu favor Eu Te agradeço pelo Teu amor Que jamais terás fim Tu és tudo pra mim, meu Senhor Quero sempre Te louvar Seja aqui e onde for Eu nasci pra Te adorar Meu Senhor Quero sempre Te louvar Seja aqui e onde for Eu nasci pra Te adorar Meu Senhor Meu Senhor Tu és tudo pra mim, meu Senhor Meu Senhor Tu és tudo pra mim, meu Senhor Oh, oh 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 De madrugada me levanto pra orar Sinto alguém pertinho de mim estar E esse alguém eu posso reconhecer É o meu verdadeiro amigo que veio me socorrer E esse alguém eu posso reconhecer É o meu verdadeiro amigo que veio me socorrer Ouço tua voz bem pertinho de mim Dizendo pede o que quiseres Que eu estou aqui E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus Ao levantar eu me sinto reforçada Sinto mais forças pra seguir minha jornada Em minha lâmpada mais uma gota pingou Do óleo santo do Senhor para me ungir Em minha lâmpada mais uma gota pingou Do óleo santo do Senhor para me ungir Ouço tua voz bem pertinho de mim Dizendo pede o que quiseres Que eu estou aqui Que eu estou aqui E ao sentir eu comecei a chorar E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus Ouço tua voz bem pertinho de mim Dizendo pede o que quiseres Que eu estou aqui Que eu estou aqui E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas falar Em línguas estranhas falar Sinto o poder de Deus E ao sentir eu comecei a chorar E ao sentir eu comecei a chorar E ao sentir eu comecei a chorar Em línguas estranhas Elevo os meus olhos para os montes De onde me virar o meu socorro Meu socorro vem do céu Meu socorro vem de Deus Ele é meu guarda fiel Se passares pelas águas Não vai se afogar Se passares pelo fogo Chame-te no ladeiras A seus anjos dará hoje ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Te guardar Ele foi com Daniel Lá na cova dos leões Ele foi com José Naquela prisão Com Sadraque e Mesaque A B de negro Naquela fornalha Com Ele estava Deus Se passares pelas águas Não vai se afogar Se passares pelo fogo Chame-te no ladeiras A seus anjos dará hoje ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Te guardar Se passares pelas águas Se passares pelas águas Não vai se afogar Se passares pelo fogo Chame-te no ladeiras A seus anjos dará hoje ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Te guardar Guarda fiel Guarda fiel Meu guarda fiel Guarda fiel É o Deus de Daniel Guarda fiel Meu guarda fiel Guarda fiel É o Deus de Israel É o Deus de Israel Ele é o guarda fiel Do seu povo É o Deus todo poderoso 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 Meu desejo é te conhecer Meu desejo é sentir o teu poder Toma o teu lugar aqui Vem saciar minha sede Jesus Jesus O som do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir O som do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir Eis bem-vindo aqui, Jesus Eis bem-vindo aqui, Jesus Eis bem-vindo aqui, Jesus Eis bem-vindo aqui, Jesus O som do céu eu quero ouvir Tua presença eu quero sentir O som do céu eu quero ouvir Igreja Sua presença eu quero ouvir Eis bem-vindo aqui, Jesus 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 Eu amo a Tua presença em mim Eu amo a Tua presença em mim Eu amo a Tua presença em mim Eu amo a Tua presença em mim, Jesus Eu amo a Tua presença em mim Eu amo a Tua presença em mim Eu amo a Tua presença em mim És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus Mais uma vez És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes os teus planos não consigo compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti Espero em Ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade E depois vem novidade pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti É sociedade Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei, só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da tua vida cuido eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Eu cuido de ti Você se lembra que a Deus tudo perdiu Por aquela bênção e até conseguiu Era feliz, valente e lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você Tudo que tinhas foi Deus quem te deu Era tão feliz, era tão feliz, glorificava a Deus Ele tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Ele tenta te destruir 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 Ele tenta te obuscar Ele tenta te obuscar Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te destruir Ele tenta te destruir Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Ele tenta te destruir Mas em nome de Jesus não vai conseguir Estamos em uma longa caminhada A CIDADE NO BRASIL Todo ser que vive, louve o nome do Senhor Toda criatura se derrame aos seus pés Ao som da sua voz, o universo se desfaz Não há outro nome comparado ao grande eu sou E mesmo sendo um pó com tudo que há em mim Confessarei que céus e terra bastaram Mas o teu nome é eterno Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome Teu santo nome Todo ser confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome E mesmo sendo um pó com tudo que há em mim Confessarei que céus e terra bastaram Mas o teu nome é eterno Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome Teu santo nome, Jesus E todo ser confessará E todo ser confessará Louvado, louvado seja o teu nome Teu santo nome Teu santo nome, Jesus Todo ser confessará 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 Ou você Amém.